E aí meu povo, eu tô aqui no intervalo né, tô no trabalho, vamos sair hoje fazendo setográfico. Brasília DF e a Lady está revoltada porque a Rede Globo demitiu ela né, ela disse que os pretos não tem segunda chance, mas ela teve muita chance no reality né, não soube dar valor, quis pisar nos seus e aconteceu o que aconteceu né. Era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês, se inscreve no canal e deixa um like pra nos ajudar, valeu!